Uma pérola ecológica brilha no coração da Europa. Uma ilha selvagem em plena paisagem criada pelo homem. Mas esta não é uma reserva natural qualquer. Com origem numa área de águas residuais, tornou-se essencial para as aves migratórias da África, da Ásia e da Europa. Há um misterioso mundo aquático no noroeste da Alemanha. O santuário de aves de Munster, Rieselfelder. A vasta zona úmida acolhe inúmeras espécies ameaçadas. E é hoje reconhecida internacionalmente pela sua notável diversidade de ave e fauna. Escondidas no denso canissal, três crias famintas de tartaranhão ruivo dos paúis esperam ansiosamente pelos progenitores. O seu ninho é uma fortaleza contra os predadores. O tartaranhão ruivo dos paúis raramente se reproduz com êxito nesta região. Porém, este casal conseguiu. E a última caçada do macho também foi bem-sucedida. E ele entrega-a hábilmente à sua parceira. Formam uma excelente equipa. De início, só o macho caça, enquanto a fêmea alimenta a prol. Mas as crias em breve terão tal porte e tal fome, que ambos os progenitores terão de caçar. Para já, as temperaturas são amenas. Mas quando começarem a arrefecer, os tartaranhões partirão para o sul da Europa ou para a África. Há 50 anos, esta espécie estava praticamente extinta. Agora, este casal prospera. Num local absolutamente inesperado. Vista do ar, esta paisagem parece um tabuleiro de xadrez de água e caniços. Contudo, este paraíso selvagem não surgiu naturalmente. Foi criado pelo homem. Tudo começou na cidade de Munster. No século XIX, albergava 60 mil habitantes. Como em muitas cidades da época, as suas águas residuais corriam diretamente para os rios adjacentes. Produzindo um fedor insuportável. E doenças. Para aliviar os rios, há pouco mais de um século, a cidade começou a encaminhar os resíduos para uma rede de condutas. O solo arenoso da charneca vizinha funcionava como um filtro. A matéria suspensa ficava à superfície, ao passo que a água já limpa se infiltrava na terra. Esta estação natural de tratamento de águas residuais, com uma área superior a mil campos de futebol, purificava a água de toda a cidade. E pelo caminho, aconteceu algo mágico e inesperado. Da paisagem surgiu uma nova zona úmida, atraindo aves aquáticas de todo o mundo. Aqui encontraram refúgio pernaltas raras, numa altura em que outras zonas úmidas da Europa se perdiam para o desenvolvimento agrícola e urbano. Os biólogos começaram a catalogar a nova ave e fauna da renovada região. Na altura, os jovens cientistas não se aperceberam da importância que os seus esforços teriam. Este maçarico de dorso malhado voltou da sua casa de inverno, a sul do Saar. Como muitas outras aves aquáticas, vem até o Arriselfelder para se fortalecer. Antes de seguir caminho para as zonas de nidificação na Escandinávia e na Rússia. A narceja comum e o raro pilerrito de bico comprido também aqui fazem paragem, nas suas extenuantes viagens entre a África, o sul da Europa e a Sibéria. Mas os feitos desta bela espécie são inigualáveis. O combatente é o ultramaratonista do mundo das aves. Os ornitólogos até já encontraram um espécime destas paragens na Sibéria Oriental, a mais de 7 mil quilómetros. Sem estas zonas úmidas interiores, muitas aves migratórias teriam dificuldade ajudado em levar as suas deslocações até ao fim. As reservas de gordura que aqui acumulam abastecem os seus longos voos. As restantes aves também são particularmente ativas na primavera. Muitas são as espécies que agora regressam para nidificar. Para onde quer que olhemos, há acasalamentos a acontecer. Nos extensos caniçais, há agora raras aves canoras. Durante décadas, o pisco de peito azul esteve à beira da extinção na Europa Central. Agora está de regresso. O canto do macho estabelece o território do casal. Na primavera, os caniços ainda estão castanhos e áridos. O vigor do sol em breve mudará isso. Um casal de cegonhas brancas voltou do seu local de invernação no Mediterrâneo. Com o seu ruído típico, voltam a tomar posse do seu ninho. Ao longo das próximas semanas, esta quinta na orla da reserva natural será a sua casa. Nenhuma outra ave europeia constrói ninhos tão grandes. Há alguns que chegam a pesar duas toneladas. Regra geral, as cegonhas brancas mantêm-se monógamas durante muitos anos. Mas não se inibem de trocar de parceiro. Na realidade, são mais fiéis ao seu ninho do que ao companheiro. A fêmea em breve purá ovos, de que ambos cuidarão durante um mês. Aos poucos, a reserva natural sai da hibernação. Onde quer que o sol toque, a natureza desperta. Ao contrário da cegonha branca, o galeirão comum passou aqui o inverno. Também para eles, começa agora uma fase emocionante. Lutam ferozmente pelos melhores locais de nidificação. E afugentam qualquer intruso. este ganso bravo é demasiado grande. Deixam-no ficar. os galeirões lutam até à exaustão. Hoje, como quase sempre, os conflitos só terminam ao anoitecer. e aí À noite, as aves refugiam-se nestas águas. A segurança é tudo. Aquelas que não tiverem cuidado estão perdidas. Uma raposa apanhou um ganso. Não é apenas a sua vida que depende de uma caçada bem-sucedida. Junto à sua toca, dois animados juvenis aguardam o seu regresso. Têm apenas algumas semanas de vida, mas estão cada vez mais ansiosos por explorar. A reserva é um bom território de caça para a raposa. A timida predadora faz a sua parte para manter o equilíbrio da natureza. Nem todos os ambientalistas acolhem favoravelmente as raposas. Mas, neste meio farto criado pelo homem, não será esta família que fará moça na população de aves. As várzeas ao redor dos lagos não albergam apenas raposas. A reserva também é habitada por grandes herbívoros. Também os bovinos rec aqui vivem, já que são particularmente resistentes ao frio. Os bezerros nascem ao ar livre e a manada é totalmente independente, exceto quando tem de ser alimentada no inverno. São parentes de bovinos primitivos a muitos tintos. E o seu pastoreio constante impede o crescimento excessivo das várzeas. Assim, sem saberem, estes bovinos asseguram a sobrevivência dos muitos mamíferos, aves e insetos de Rieselfelder. Nas águas pouco profundas aquecidas pelo sol da primavera, dá-se um curioso espetáculo. Um baile anfíbio. Nos charcos, juntam-se rãs comuns e rãs verdes. Os machos só têm uma coisa em mente. Arranjar a parceira ideal. Não é hora nem local para acanhamentos. Nem para desconcentrações. Só os machos têm sacos vocais. Esta parceira não irá pôr ovos tão cedo. Também as libélulas estão em clima de acasalamento. Neste ecossistema, há quase 30 espécies diferentes. A sua corte é um pouco menos desajeitada do que a das rãs. Mas correm riscos. A barreira entre a felicidade e a morte certa está à espreita. Abreção. Abreção. O que é isso? Uma vez mais, uma rã falha o alvo. O dia nasce e a cegonha macho procura alimento. A fêmea aguarda pelo seu regresso. E não está sozinha. No ninho aglomeram-se agora quatro crias. Que têm fome. Têm sempre fome. Durante anos, os ornitólogos tentaram atrair estas imponentes aves com auxiliares de nidificação na área protegida. Só no início do milénio, elas aceitaram o convite. Hoje, todos os anos, há até sete casais a nidificar em Rieselfelder. Alguns ficam mesmo todo o ano. Nestas várzeas férteis, encontram os insetos, anfíbios e roedores de que necessitam para alimentar as crias. Uma espreitadela, além desta área protegida, revela a importância de tal paisagem recuperada. Pouca vida selvagem sobrevive a estes campos agrícolas. Por toda a Alemanha, as monoculturas intensivas estão a provocar a atrofia dos solos. Os fertilizantes espalhados no solo largam azoto na paisagem. Posteriormente infiltrado pelas chuvas, nos lençóis freáticos. Este desequilíbrio constitui uma ameaça para o ecossistema e para muita da vida selvagem residente. Tornando ainda mais importante, a zona úmida de Rieselfelder, como refúgio para inúmeras espécies. Escondida entre os juncos, esta fêmea de roxinol pequeno dos caniços edificou um ninho para a sua família. Pôs quatro ovos, incubados por ambos os progenitoras. Um modelo familiar que não serve para todos. Esta fêmea de cuco há muito descobriu o berçário. O momento é tudo. Tem de colocar o ovo no ninho de forma a que a sua cria nasça antes dos roxinóis. Os roxinóis pequenos dos caniços não fazem ideia do que aí vem. A fêmea verifica o ninho, mas não parece notar nada de estranho. Por serem progenitores tão dedicados, é frequente os cucos escolherem esta espécie para cuidar das suas crias. O logro voltou a funcionar. O denso caniçal esconde muitos segredos. Uma tímida cobra de água de colar avança para o emaranhado impenetrável. Aqui caça anfíbios, pequenos mamíferos e aves. Mas o pato está a salvo. A cobra ainda não constitui perigo. Acaba de nascer e não é maior do que um lápis. Um adulto pode atingir metro e meio de comprimento e viver até aos 20 anos. Foi a primeira a sair do ovo. Ainda há cerca de 30 a debaterem-se com a sua casca curiácea. Cortam-na com um dente especial para o efeito. Há oito semanas que são incubadas pelo calor dos juncos em decomposição. As pequenas já nascem totalmente formadas e independentes. Neste meio úmido, alimento não falta. Depois de crescerem, as ranchas serão o seu pitel preferido. Parece que esta precisará de mais algum treino. As rãs e as cobras de água prosperam, porque já aqui não correm esgotos por tratar. Agora há um grande complexo para o efeito, mesmo ao lado da reserva. A moderna Estação de Tratamento de Águas Residuais de Munster foi inaugurada em 1975, desativando-se a velha rede de esgotos. O plano original incluía a drenagem dos lagos para dar lugar a uma nova zona industrial. Porém, a população opôs-se por completo. Os biólogos haviam assistido à transformação da região e pediam um santuário de aves. E com o forte apoio social, os ambientalistas conseguiram salvar esta pequena bolsa natural. Em vez de desaparecer sob o botão, Rieselfelder tornou-se uma reserva mundialmente reconhecida para aves pernaltas e aquáticas. Hoje, há água límpida nestes lagos e charcos, onde peixes como os gana-gata podem agora prosperar. Quando a água atinge determinada temperatura, o ventre do macho fica vermelho e ele começa a construir o ninho. Tenta impressionar uma fêmea, mas não é o único. Há um rival a mirar o material de construção. Os dois machos confrontam-se. Tudo se resumirá a quem construir o melhor ninho. Ambos dão tudo por tudo. Agora, a fêmea decidirá quem sai vencedor. Do seu esconderijo, assistiu ao trabalho dos rivais. Uns últimos retoques. Apresenta o ventre ao macho cheio de ovos. Aproxima-se de uma decisão. Mas, qual há de ser? Finalmente escolheu. Com uma dança em zig-zag, o macho direciona-a para o seu ninho. Ele estimula a desovar para poder fertilizar os ovos. A ninhada será agora a responsabilidade do macho. E a fêmea segue o seu caminho. As crias levarão sete a doze dias a nascer. É um período de impaciência e espera para o progenitor. Também à superfície, a nova geração é o centro das atenções. Os galeirões comuns, que na primavera tanto disputaram o seu território, têm agora duas crias. Os juvenis deliciam-se com pequenos camarões de água doce. O pequeno lago é o seu berçário, o seu reino e a sua dispensa. Os galeirões podem ter até dez crias. Mas, regra geral, só algumas sobrevivem. Estes pequenos curiosos são presas fáceis para ratazanas, aves e peixes predadoras. Só aprenderão a voar e se tornarão independentes às oito semanas de vida. Contudo, pouco depois, como os seus progenitores, tornar-se-ão guerreiros, em disputa pelos melhores locais de nidificação. Nos meses do verão, há perigo à espreita nas árvores. Estas são lagartas da processionária do carvalho. Os seus longos pelos são ferpados na extremidade e a sua picada pode provocar reações alérgicas aos seres humanos. Estas lagartas multiplicam-se de forma explosiva e, ao procurarem alimento, podem formar procissões de até 10 metros de comprimento. Antes de se transformarem em pupa, concentram-se num enorme ninho. Passadas algumas semanas, as ninfas surgem sob a forma de traças. Os seus pelos irritantes são deixados para trás na casca da árvore, onde permanecerão durante anos. A processionária do carvalho é inofensiva para a cegonha branca. As crias já começaram a exercitar as asas para voar. As quatro sobreviveram ao verão, mas em breve serão demasiado grandes para o ninho. Está na hora de arriscar a independência. As irmãs estão impressionadas, embora ela só chegue ao prado mais próximo. Antes das temperaturas baixarem, as jovens cegonhas partirão para o sul de Espanha e para o norte de África. Onde permanecerão até atingirem a maturidade sexual por volta dos quatro anos. Talvez um dia também ela nidifique nestas várzeas. Ou talvez eleja outro local. Até lá, a jovem cegonha tem muito o que aprender. Por exemplo, quem é amigo e quem é inimigo. Esta região limpa e recuperada assistiu também ao regresso de muitas espécies locais. O coipu, ou falsa lontra, é originário da América do Sul. São comuns desde o Brasil ao norte da Argentina. Lá vivem em paúis muito semelhantes a esta zona úmida criada pelo homem. Os coipus foram trazidos para a Europa para criação em quintas para a produção de pelas. Mas de pressa encontraram-se um nicho na natureza. E agora é que as temperaturas se tornam mais amenas devido às alterações climáticas. Cada vez mais coipus sobrevivem aos invernos da Europa Central. É uma altura emocionante para o roxinol pequeno dos caniços. Apenas 12 dias depois da postura, há movimento no ninho. Nasceu uma cria. Mas o que está a fazer? O pequeno cuco revela-se. Sob o olhar do confuso casal de roxinóis. Em vez de criarem quatro crias suas, criam agora um intruso. Conseguiu levar os roxinóis a adotá-lo. As crias de cuco precisam de mais alimento do que as do roxinol pequeno dos caniços. Devido ao seu chamamento persistente, os roxinóis julgam haver várias crias no ninho. E apressam-se a caçar insetos para o seu exigente hóspede. É trabalho árduo para os roxinóis. Mas o casal alimentou dedicadamente como se a cria fosse sua. Mesmo depois do cuco já estar demasiado grande para o ninho, os roxinóis continuam a alimentá-lo. Uma vez mais, a fêmea de cuco foi poupada a difícil tarefa de criar a sua prova. Esta vastidão alagada tem mais de 90 lagos e charcos. Alguns dos quais secam no verão. Por entre eles, as grandes várzeas albergam inúmeros insetos. No denso caniçal, uma aranha-vespa teceu a sua teia. Espera apanhar um gafanhoto. Mas em vez disso, despertou a atenção de um macho. Tenta seduzi-la com as suas batidas ritmadas. Felizmente para ele, ela não demonstra interesse. Caso acasalassem, poderia significar a sua morte. É frequente as fêmeas de aranha-vespa comerem o parceiro aquando do acasalamento. Os ricos prados da reserva não se desenvolvem sozinhos. Este paraíso criado por mãos humanas continua a depender de nós. Todos os anos, depois das crias das aves que nidificam no solo deixarem o ninho, os prados de Rieselfelder são aparados. Deixam-se faixas de ervas altas, permitindo aos insetos e aos pequenos animais refugiarem-se da cegadeira. O som do veículo indica ao guincho comum e a outras espécies que é a hora de almoço. A cegonha caça insetos assustados nas ervas ceifadas. Abundam de afanhotos e borboletas. Uma refeição pronta para uma cegonha esfomeada. Com o seu longo bico, procura por entre os caules. Mas depressa tem companhia. O ruído do trator atrai cegonhas de toda a zona protegida. O conflito é inevitável. E se a sorte bafeja alguns... E se a sorte bafeja alguns... É natural que dê nas vistas. O melhor é arranjar um local mais tranquilo. A ceifa anual revolve a terra pobre em nutrientes. Sem ela, poderia perder-se a diversidade de habitats desta zona protegida. É o pico do verão. Há semanas que os jovens tartaranhões ruivos dos pouís só vêem este metro quadrado. E estão finalmente prontos para deixar o ninho. Mas o que fazer com umas asas tão grandes? Parece que terão de ficar com os progenitores durante mais algum tempo. Eles que continuam a trazer alimento regularmente, mas que já raramente alimentam diretamente as crias. Com entregas tão rápidas, por vezes falham o alvo. Graças aos seus progenitores dedicados, estão as três bem alimentadas. São resilientes e a sua densa plumagem protege-as dos elementos.